Olá, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó, eu sou a Vilma e olha só a fofura que eu vou te ensinar hoje uma ideia muito criativa de embalagem super fofa, que você pode fazer como lembrancinha também para datas comemorativas como o dia da mulher, dia das mães, para a festa de 15 anos, para deputantes, né? Você pode fazer também para dar de presente para alguém especial. Gostou da ideia? Quer aprender? Então, vamos ao passo a passo. Para começar, então, a fazer essa lembrancinha muito fofa, eu vou ensinar você a fazer esse saquinho aqui, tá? Eu tô usando aqui feltro, que eu cortei nas seguintes medidas. Aqui, olha, tem 32 centímetros de comprimento, certo? E de altura tem 10 centímetros, tá bom? Então, aqui é o molde que eu fiz, dobrei aqui assim ao meio, coloquei na dobra do tecido, no caso, feltro, e risquei. Aqui em cima eu fiz essa ondulação aqui, tá bom? Então, eu passei aqui já o molde para o meu feltro e vou agora costurar. Você pode fazer aí a costura na máquina, se você desejar, mas o interessante aqui é fazer aqui a costura na mão mesmo, tá? Eu tô usando essa linha aqui, essa linha aqui, a linha de bordar, tá? Então, com uma agulha e linha, com essa linha, você vai fazer aqui uma costura bem simples, olha, não tem segredo. Eu fiz aqui umas marcações, não tá nem dando pra ver, mas eu fiz aqui umas marcações com a caneta, que é pra ajudar na hora de fazer os pontos, pra poder ficar todos os pontos iguais, tá? Olha. E olha só como ficou aqui o saquinho aqui já costuradinho aqui dos dois lados, tá? Agora, eu vou ensinar você a fazer essa florzinha aqui, olha só que lindeza. Você vai precisar, então, dos moldes das florzinhas. Eu estou usando esses dois modelinhos aqui de florzinha em dois tamanhos diferentes, tá? Eu vou deixar disponível pra você o molde das florzinhas. Essa florzinha maior aqui, olha, que é essa daqui, ela tem oito centímetros e meio. E essa outra aqui, olha, tem seis centímetros, tá? Então, esses dois tamanhos que eu vou usar. Tô usando aqui uma tampinha, aquelas tampinhas de caixinhas de leite. Tô usando aqui um palito de picolé, um círculo de tecido de algodão que eu cortei na medida de oito centímetros. E tô usando aqui também essa fita aqui, xadrezinha, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu tecido e você vai fazer aqui um fuchico, olha. Você vai fazer um alinhavo assim, olha, bem aqui na pontinha desse tecido aqui e fazer tipo um fuchiquinho. Aqui dentro desse fuchiquinho aqui, dessa conchinha, você vai colocar a tampinha. Essa parte aqui, você vai colocar aqui, olha, e você vai puxar. Eu tô usando aqui uma linha número 10, que é aquela famosa linha de pipa. Essa linha aqui é boa porque na hora que você for puxar, não corre o risco da linha arrebentar, tá? Então, aqui, olha, a gente vai cortar aqui o excesso da linha, certo? E vai ficar assim, dessa maneira. Eu vou pegar aqui, essa florzinha aqui, maiorzinha, vou passar cola. E vou colar a florzinha menor. Vou pegar aqui a tampinha e vou passar cola aqui na tampinha, olha, e colar aqui no centro dessa florzinha. Se você não quiser usar a tampinha, você pode fazer esse processo com um botão, tá? Pode fazer também com meia, bolinha de isopor. Aí fica a seu critério, tá bom? Vou pegar aqui o meu palitinho de picolé, vou passar cola aqui, bem aqui na pontinha, olha. E vou colar aqui atrás. Olha como é simples de fazer essa lembrancinha aqui, muito fofinha. Aqui na parte de baixo, eu peguei aqui um pedacinho da mesma fitinha, xadrezinha, e vou fazer um acabamentinho aqui, olha. Colocar aqui, bem aqui nessa pontinha aqui, do palitinho de picolé. Certo? Olha, ficou assim, dessa maneira. E já está praticamente prontinha aqui a nossa florzinha. Aqui, olha, eu não vou fazer isso agora, porque senão eu não vou conseguir amarrar a florzinha aqui no saquinho. Mas aqui, olha, note que eu fiz aqui uns pontinhos com tinta dimensional. Eu usei essa tinta aqui, tá? Com o próprio bico dela, eu fiz aqui uns pontinhos pra poder dar um charminho aqui, todo bonitinho. Mas aqui é opcional, tá? Se você não quiser fazer, não precisa. Essa tira xadrezinha aqui, eu cortei aqui na medida. Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó, tem 35 centímetros, tá bom? Então, aqui dentro desse saquinho, você pode colocar o que você desejar. Pode colocar uma bijuteria, pode colocar um chocolate, enfim, um perfume. Pode ser o que você desejar. Você vai aqui, olha, franzir aqui esse saquinho. Você vai colocar aqui a florzinha. Ah, esqueci de uma coisa. Olha, aqui, depois que a pessoa usar o presentinho aqui, ela pode usar essa florzinha como um eminha de geladeira. Tava até esquecendo desse pequeno detalhe. A pessoa depois pode usar essa florzinha como um eminha de geladeira, tá? Então, aqui, olha, voltando, aí você vai fazer uma franzidinha aqui no saquinho. Você vai colocar aqui e vai amarrar com a fitinha, tá? Aqui é só uma sugestão de cor. Você pode fazer aí a cor que você desejar. Olha só que ideia legal pra você dar de lembrancinha. A pessoa vai ganhar duas lembrancinhas, né? Algo dentro aqui do saquinho e a florzinha também que vai servir como um eminha de geladeira. Olha só que mimo que ficou, que gracinha. Muito facinho de fazer. Se você não quiser fazer essa florzinha com o saquinho, você pode fazer somente a florzinha como um eminha de geladeira. Diz aí pra mim se você gostou dessa ideia. Lembrando que se você quiser outras ideias e lembrancinhas já ensinados aqui no meu canal, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu canal pra você acompanhar todos os meus vídeos. Eu espero muito que você tenha gostado de mais essa ideia. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!